Música Semão dessa noite, irmãos Venha essa incredulidade e tenha uma atitude de fé Eu queria que nesse momento você pudesse abrir a sua Bíblia Livro de Marcos, capítulo 9, verso 14 e diante Eu tenho certeza que Jesus vai falar com você nessa noite Aqueles que não fizeram a campanha Irmãos, Deus vai falar com você hoje também Sabe uma coisa que move esse culto? Fé E nós estamos em um ambiente de curas e milagres Não perca essa unção que está sobre esse local Jesus Eu me curvo diante das escrituras Jesus, eu preciso que o Senhor fale conosco Mas nada de mim, Jesus, por favor Me ajude a expor as escrituras Da maneira mais correta Com muita dependência e temor do Senhor, meu Pai Eu me curvo diante ao Senhor Amém Irmãos, estamos diante de um cenário aqui E um cenário muito forte Estava lá Jesus Jesus, antes de acontecer a sua corrida Ele estava no monte da transfiguração Dos maiores cenários da história Estava lá Jesus Deus Espírito Santo Jesus Elias João Jesus desce do monte da transfiguração E vai até o vale Quando Jesus chega nesse vale Estava lá Mestres da lei Os discípulos Discutindo Todos eles Estava acontecendo um alvoroço Naquele local E quando acontece aquele alvoroço Jesus pergunta O que está acontecendo aqui Levanta um pai Um pai desesperado Cansado Abatido Cheio de tristeza Porque um filho Daquela forma que estava vivendo O pai chega E fala para Jesus Olha Seus discípulos Pessoal aqui não conseguiu expulsar não Jesus, irmão Se revolta E ele fala Geração incrédula Até quando terei que suportá-lo Talvez se eu colocasse um subtítulo Para esse sermão Seria a revolta de Jesus Mas, irmãos Imediatamente Jesus Conversa com aquele pai E aquele pai fala Se podes Jesus diz Se eu posso Ei Tudo é possível Para aquele que nele crer Imediatamente Glória a Deus Aleluia O pai reconhece a incredulidade Imediatamente Quando ele reconhece Jesus vai lá e cura Os discípulos depois Chegaram para Jesus ali Chateados Porque não conseguiram expulsá-lo Pergunta de cantinho No ouvido de Jesus Falou O que aconteceu? Deu problema aqui Jesus disse Ei Essa espécie Precisa ter mais intimidade comigo Mais oração e jejum E a primeira coisa que a gente aprende, irmãos Com esse texto A primeira coisa importante demais Não duvide Da autoridade que você tem em Jesus Irmãos Jesus se irrita Com aquela geração Ele se irrita Geração incrédula Sabe o que acontece Quando a gente vê com esse texto? Muitas vezes Nós temos encontros divinos com Jesus Muitas vezes Você vai para uma conferência Vem para um culto Escuta uma palavra Escuta um sermão Escuta uma música no YouTube Ah, o que te toca O que te leva nas nuvens Chega na segunda-feira Vai pegar o seu BRT Vai para o trabalho Você não duvida demais Você se torna incrédula de novo Pastor, por que você está me falando isso de novo? Se você olhar o texto de Marcos 6 Alguns capítulos anteriores Jesus teve uma escola Com os discípulos Dizendo assim Ei, eu estou dando para vocês Autoridade e poder Vá Pregue o meu evangelho Expulse os demônios Façam sinais e maravilhas Em Marcos 6 Jesus estava falando isso A pergunta é Por que em Marcos 9 Houve esse problema De incredulidade? Por que? Irmãos A vida com Jesus Ela tem que ser uma constância Tem que ser uma união frutífera Para que você O tempo todo Esteja revigorado Pela palavra de Deus Irmãos Isso é muito lindo Isso às vezes também Acontece uma coisa Dentro da igreja Acontece uma coisa Dentro da gente O que acontece, pastor? Olha só Você começa a duvidar Da autoridade que Deus Deu para você Que você tem Sobre a sua vida Deus chamou Para você fazer Sinais e maravilhas Deus chamou Para você Viver o sobrenatural Nessa terra As tempestades vêm Os desafios vêm Mas você tem que entender Ei, eu tenho Jesus E algo novo Vai acontecer Algo novo Quando você fala Em milagres Tem pessoas Que até desconhecem Dos milagres Tem gente Que acredita Que os milagres Aconteceram na Bíblia Cessaram Irmãos Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Se a gente não acreditar Que algo novo Vamos ver novo Sabe por quê? A incredulidade Paralisa milagres A incredulidade Paralisa os milagres Nossa Se você agora olhar Pelo verso 23 Há um segundo ponto Que diz Se arrependa Vença a incredulidade Que diz assim Repare que o pai do menino Diz para Jesus Se Ele chega para Jesus Assim ó E muitas vezes Na nossa vida Existe um se Se podes Se podes Se podes fazer alguma coisa Irmãos Nós perguntamos Às vezes para Jesus Assim nós falamos Para Jesus Senhor Será que o senhor Pode mudar minha vida? Será que o senhor Pode fazer O meu relacionamento Com meu esposo Um relacionamento melhor? Será que eu posso Ter um emprego melhor? Será que eu posso Ser um crente melhor? Será que eu posso Me perdoar De um pecado Que eu já cometia Muito tempo atrás? Mas Quantas vezes Essa palavra Se podes Acontece dentro da gente Será que Cristo Pode dar as alegrias Da minha vida? Quantas vezes Você nos perguntou E você não falou Assim com você mesmo Quantas vezes Será que Cristo Pode restaurar O meu casamento? Pastor Meu casamento Está a ponto De acabar Será que Cristo Pode? Irmãos Todas as coisas São possíveis Para aquele Que nele crê Irmãos Eu gosto de uma frase De Spurgeon Que ele diz assim O mundo Uiva para nós Como uma matilha De lobos E está aí A fé Encontra aqui Uma fácil tarefa Pois logo Aprende a glorificar A Deus Nas tribulações Porque muitas vezes Somos atacados Pela carne A luxúria Internior Não morre Ela busca sempre Voltar E agir Com eficácia E sabemos Que isso Pode custar caro Não existe Pecado Que não resista A fé A fé Mas pastor Qual é a saída? Me diz pastor Qual é a saída? Nós temos Que analisar O texto Que diz Que há uma saída Há uma saída No versículo Entre o versículo 24 Ao versículo 25 Imediatamente O pai do benino Exclamou Ajuda-me a vencer A minha incredulidade Sabe o que a gente tem que fazer Às vezes Dizer assim Ei Incredulidade Sai em nome de Jesus A gente tem que falar Para nós mesmos Ei Autossuficiência Sai em nome de Jesus Ei Espírito crítico Incontrolável Que eu tenho dentro de mim Sai em nome de Jesus Espírito suicida Sai em nome de Jesus Pornografia Sai em nome de Jesus Irmãos Nós precisamos Ter isso dentro da gente Nós precisamos Nos arrepender Porque teve Que tem arrependimento E precisa haver Arrependimento Dentro de nós O pai do menino Ele se arrepende E ele reconhece E ele reconhece A sua incredulidade Ele reconhece Nós precisamos falar Espírito avarento Saia de mim Em nome de Jesus Sai Aí sim Nós vamos aprender A viver os milagres Porque Incredulidade Não combina Com a fé Irmãos Não combina Nós temos encontros São lindos Com Jesus Chega na segunda-feira Irmão Parece que o mundo Cai dentro da gente A gente vai Para um culto Maravilhoso No domingo Chega na segunda Ou chega numa quinta Parece que o mundo Vai desabar em cima de você Mas no versículo 27 O versículo 29 Jesus dá o remédio Jesus ele dá o remédio Para eles E Jesus diz Olha Esse tipo de remédio Aí só vai sair Com uma coisa Com uma coisa só Oração E jejum Irmãos O seu tempo De intimidade Vai determinar O tamanho Da sua fé O seu tempo De intimidade Com o seu Aba Determina O curso Da sua vida Porque relacionamento É algo Que não pode ser Quebrado Relacionamento Tem que ser intenso Relacionamento Tem que ser vivido Relacionamento É algo Constante Algo que não Pode ser Eu não posso Ver um filme Agora e amanhã Fazer uma outra coisa Eu viver com Cristo Hoje e amanhã Não vivo Irmãos Precisamos viver Nessa constância Nessa união Frutífera Com Cristo Jesus Porque o discípulo É aquele que permanece Permanece E nós voltamos Para as escrituras Irmãos Imediatamente Jesus Cura o menino Os discípulos Não entendem Por que Eles chegam de canto A Bíblia diz Que eles chegam No particular Talvez eles Ficavam Envergonhados A história diz Que os mestres Da lei Se você está estudando Teologia Os mestres Da lei Não tinham Costume De expulsar Demônios Os discípulos Sim Porque eles Receberam A autoridade De Cristo Jesus No próprio livro De Marcos 6 Agora O remédio Está aqui Está aqui Porque o poder Da oração Ele tem Muito efeito Sobre nós Quando oramos Estamos mais Perto de Jesus Oramos Estamos mais Pertos Cada vez mais De Jesus E eu quero Citar um texto Muito forte Que diz assim O poder Da oração Extinguiu A violência Do fogo Fechou Boca de leões Silenciou Revoltosos Pôs fim À guerras Acalmou Os elementos Expulsou Os demônios Rompeu As cadeias Da morte Escancarou Os portões Do céu Minorou As enfermidades Repeliu Mentiras Salvou Cidades Da destruição Deteve O curso Do sol E o avanço Do relâmpago A oração É uma poderosa Armadura Glórias A Jesus Não há nada Mais emocionante Numa igreja Irmãos Quando nós Pastor Pastor Por que Nós jejuamos Jejum Irmãos Significa Um alto De você Se arrepender De dependência De Deus No antigo testamento Nós vemos Vários cenários De arrependimento Quando o povo De Israel Se arrependia Se arrependia Eles convocavam Jejum E quando eles Precisavam Da dependência De Deus Eles jejuavam Também Eles jejuavam Pastor Me dá Provas Bíblicas Disso Olha só Que interessante Em Joel Em Joel 14 Diz Repare Que o profeta Joel Convocou O povo Para um Jejum Nacional Quando a iminência Do ataque Da praga Dos Garfuganhotos Ele diz Santificai Um jejum Convocai Uma Assembleia Solene Congregai Os Anciãos E todos Os moradores Dessa Terra Na casa Do Senhor Vosso Deus E Clamai Ao Senhor No Novo Testamento Jesus Jejuou Quando se Encontrava No Deserto Em Mateus 4 2 João Batista Ensinou Seus Discípulos A Jejuarem Com Frequência Em Marcos 2 Verso 18 Paulo Jejuou Nos dias Que seguiram A sua Conversão Na entrada De Damasco Em Atos 9 9 Por toda A história Do Cristianismo Desde A era Apostólica Desde O tempo Da reforma Para que Você Viva Algo Incrível Com Deus Todos Eles Tiveram Tempos Incríveis Em oração Em jejum Oração Em jejum Nós Precisamos Convocar O povo Para oração E pelo jejum Irmãos Quando você Vive isso Você vai viver O sobrenatural De Jesus Você quer No sobrenatural De Jesus Fecha a porta Do teu quarto Como diz o Marquinhos E ora Fecha a porta Do teu quarto E ora Eu contei Eu contei algo Agora No seminário Eu dou aula No seminário Aqui E teve uma História Muito interessante Que eu vi Desde o século 13 John Wycliffe Ele foi lá E escreveu Ele traduziu A Bíblia Da Vugata Latina Que era do Latim Para o Inglês Depois dele Veio John Hans John Hans Foi um boêmio Pregador do Evangelho E naquele tempo A Bíblia Ela não podia Ser difundida O que acontece Com John Hans Quando John Hans Ele começa A pregar o Evangelho A igreja O prende E ele é queimado Vivo Quando ele é queimado Vivo Ele fala Uma frase Hoje Vocês estão Me assando Mas haverá Um homem Cem anos Que vocês Não vão conseguir Calar Ele estava Profetizando A vinda De Lutero Há cem anos Depois Cem anos Depois O Evangelho É difundido E a palavra Tem chegado Até você É porque Homens e mulheres De oração E de jejum Viveram coisas Incríveis E Jesus Está nos ajudando E nos ensinando A viver isso Eu quero contar Outra coisa Que nós vivemos Lá em São Raimundo Nonato Estavam lá Os meninos Todo mundo Os jovens Orando Eu participei Eu vi Com os meus olhos Eu faço questão De contar isso Nós estávamos pregando No mesmo No mesmo Vilarejo Chamado Calango E nós começamos A ir para uma casa Hoje uma mulher Ela sonhou Que tinha um pano amarelo Curando o pé dela O pé dela Estava em carne viva Carne viva Irmãos Pensando Uma situação difícil Uma senhora Sem condição Nenhuma de vida Nós começamos A orar Por aquele pé E a casa Da mulher Foi tomada Tinha eu E mais nove jovens Todo mundo Clamando a Deus Todo mundo orando E a gente estava Jejum Buscando a Deus Orando a Deus Cheio de Espírito Santo De Deus Fazendo coisas lindas Ali Curando pessoas Quantas curas Nós vimos naquele local E nós começamos A orar E o momento Que a gente começou A orar Tinha um irmãozinho Com violão Outro com a sanfone A gente começou A adorar E a gente começou A adorar E a gente se esqueceu De tudo De tudo Nós nos esquecemos Irmãos Quando nós terminamos De orar O pé daquela mulher Que estava em carne viva Ficou seco Eu o vi Com os meus olhos Com os meus olhos Eu quero te dizer Para você Milagres ainda existem Milagres existem Milagres acontecem Nós só precisamos Ter uma atitude De fé Uma atitude De fé Em meio A incredulidade E o quarto E último ponto Se você tiver fé Você chegará Ao lugar desejado No versículo 30 Ao versículo 32 Jesus queria ensinar Para os seus discípulos Uma coisa mais importante A revolta Não é só pela Não é só pela Incredulidade É porque Jesus Ele estava falando Para os seus discípulos Ei O filho do homem Vai sofrer Eu vou apanhar Eu vou ser crucificado E eu preciso que vocês Realizem obras maiores Eu preciso que vocês Curem os enfermos Eu preciso que vocês Realizem os milagres Eu preciso que vocês Acreditem no meu poder Eu preciso que vocês Façam coisas lindas Para mim Porque a intenção É porque Jesus Estava ensinando Que ele ia partir E o povo Precisava estar Preparado Preparado Nós precisamos Fazer essas coisas Que Jesus Nos chama para fazer Ei Ajudar os órfãos E as viúvas Formar discípulos Ganhar gente Para Jesus Ei Ter uma família Restaurada Porque Quando nós damos fruto Nós glorificamos A Cristo Conforme João 15 Quando você é abençoado Você glorifica Jesus O final da missão Não é só você ser presenteado É porque você glorifica o Pai O mais interessante De tudo De você ser abençoado Não é estar só em você É porque você Ama seu Pai E você Glorifica-o Irmãos Como diz o nosso pastor As mesmas mãos Que se estendem para o céu Elas se escorrem pela terra E eu quero concluir A vocês Com o versículo Que está em Tiago 2.26 Que diz Porque assim como O corpo sem espírito É morto Assim também A fé sem obras É morta Eu quero fazer uma pergunta Para você Você acredita Que uma pessoa Que se diz eletricista Mas não consegue Tocar uma lâmpada Você acreditaria nessa pessoa? Você acreditaria Num homem Que se diz Um excelente piloto Mas não consegue Estacionar um carro Numa baliza Fazer uma baliza Você acredita Que alguém Que se diz Ser matemático Não consegue Multiplicar Oito vezes oito Você acreditaria? Hã? Agora Como é que Uma pessoa Que se diz Ter fé Mas não produz Uma obra Nem sequer Para provar Esta fé O problema É sério Aquele homem Irmãos Representa A humanidade Carente de Deus Aquele homem Significa A humanidade Carente de Deus Nós precisamos Nós precisamos Voltar A cruz Nós precisamos Com todo Nosso coração Nos arrepender E voltar Para Cristo Jesus Porque Ele É o centro Eu E Associação